Música Tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Semente do Cosmo, né? Estamos aqui e vamos hoje falar sobre errar, também nos ajuda a crescer Para o pai, para o nosso criador em criado, ainda somos crianças em desenvolvimento, aprendendo com cada erro que cometemos para, porque errar faz parte do aprendizado e nos ajuda a crescer Mas como toda criança se desenvolve, também precisamos nos desenvolver e não sermos tão dependentes como as crianças são de seus pais, quando pequenas Nossos irmãos de planetas mais evoluídos já passaram dessa fase e tem muito a nos ensinar Estamos caminhando para alcançar a maioridade espiritual E o que o planeta e todos nós estamos vivenciando irá acelerar esse processo agora Já é tempo de sabermos fazer as nossas escolhas porque a separação do joio e do trigo já está ocorrendo Já é tempo de crescer porque não podemos mais ser crianças eternamente A gente queria agradecer a você por essa oportunidade Agradecer os amigos do Cosmo E até a próxima vez Namastê Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau